Música O interesse público é um dos pilares da sociedade democrática contemporânea. Em nome dele, são criadas leis, investimentos públicos justificados, notícias publicadas e temas ganham ou perdem espaço na esfera pública. Apesar de parecer um termo simples, é muito difícil traçar uma definição do que é interesse público. Interesse público, na minha opinião, é tudo que envolve o interesse da comunidade. Saúde, educação, trânsito, segurança. Interesse público é o interesse da população por aquilo que diz respeito a todos. É o interesse da população pelas coisas em geral. Eu acho que é a soma de interesses individuais de cada pessoa, cada cidadão, de um ambiente, de uma cidade. Quem define o que é interesse público é a sociedade. A população, de modo geral. Ela que define o que é interesse público e os pontos de busca dessa população, né? O que nós estamos querendo agora. Eu acho que toda comunidade junta tem que definir um interesse público. Parece que existe uma certa manipulação das informações direcionada para aquilo que a imprensa quer. Eu acho que quanto mais mostrar a função do que realmente está acontecendo, não esconder, não tapar, eu acho que o jornalismo tem esse papel, é extremamente importante. Eu acho que às vezes a informação não acaba chegando totalmente a todos. O jornalismo, ele devia ajudar, mas ele acaba atrapalhando bastante, influenciando bastante. E na maioria das vezes, hoje em dia, é para o lado ruim. Nos últimos tempos, um pouco de utilização do jornalismo de uma maneira tendenciosa e também que ele não julga de maneira equânime as fontes e os dados sobre determinado assunto. O jornalismo hoje, ele manipula muito o que ele quer que as pessoas vejam. E não necessariamente leva informação do que realmente acontece. Foi buscando entender melhor o tema do interesse público que Basílio Sartor, professor da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS, escreveu a tese A Noção do Interesse Público no Jornalismo, na qual ele investiga quais sentidos são atribuídos pelos jornalistas a esta noção que guia a produção de notícias, impactando a vida de milhões de brasileiros todos os dias. Boa tarde, professor. Gostaria de agradecer a sua presença aqui na gravação do Pesquisa em Pauta. A gente poderia começar com o senhor contando um pouquinho da sua trajetória? Eu me formei em jornalismo em 2002. Desde a época da graduação, eu já tinha interesse em trabalhar com pesquisa, gostava das disciplinas mais teóricas. Jornalismo é um curso que pertence à área de ciências sociais aplicadas, então, como o próprio nome diz, ele tem um viés mais de aplicação, mais voltado para a prática profissional. Então, em geral, o estudante de jornalismo tem pouco contato com essa área de pesquisa. Às vezes, quando chega no último semestre para fazer o trabalho de conclusão de curso, é o primeiro momento em que ele vai ter um pouco de contato e familiaridade com essa questão da pesquisa. Mas eu já me senti interessado por essa área, desde a graduação, e acabei levando um tempo longo para retornar à academia. Desde que eu me formei em 2002, eu fiquei até 2009 atuando no mercado, trabalhei muito com assessoria de imprensa, e aí em 2009 eu voltei para a universidade para fazer o mestrado em comunicação e informação. Aí fiz o mestrado, defendi em 2011, 2012, então eu já entrei no doutorado para fazer a pesquisa, então, que resultou na minha tese de doutorado. E, bom, e para a sua tese o senhor foi estudar o que era o interesse público. O senhor pode explicar um pouquinho do que é essa pesquisa, o que ela busca atingir? Na verdade, a minha pesquisa partiu de uma pergunta bastante simples, que é exatamente essa. O que é interesse público? Essa expressão é muito utilizada, não só na área do jornalismo, mas também na área do direito, na política e assim por diante. Porém, quando a gente vai para a teoria da ciência política, etc., a gente percebe que não existe uma definição estabelecida sobre o que seja interesse público. Inclusive, eu comecei minha pesquisa olhando para algumas dissertações e teses na área do direito, por exemplo. O direito público se fundamenta muito nessa expressão interesse público, mas também é uma discussão muito grande no campo teórico do direito sobre o que é exatamente interesse público. E, no jornalismo, essa expressão é utilizada em praticamente todos os textos que tratam de jornalismo, principalmente nessa perspectiva com a área da democracia e da cidadania. Mas não havia uma reflexão teórica e conceitual sobre interesse público. Então, foi a partir daí que eu resolvi desenvolver a minha pesquisa. E, claro, havia muitas abordagens possíveis desse tema. Eu me preocupei em tentar descobrir como o jornalista entende esse conceito de interesse público e como o jornalista percebe que defender o interesse público se traduz nas práticas de produção da notícia, de reportagens e assim por diante. Bom, e o processo de produção da tese também passou por um intercâmbio na Espanha. Como foi essa experiência? O que ela trouxe para a tese de novo? Eu me candidatei a uma bolsa para fazer o doutorado de sanduíche, ficar um período de seis meses, então, na Universidade Autônoma de Barcelona, para entrar em contato um pouco com os trabalhos desenvolvidos pela professora Núria Simelo Solá, lá na Espanha, que ela tem um laboratório, que é chamado de Laboratório de Jornalismo e Comunicação para a Cidadania Plural, em que, na verdade, eles procuram estudar como que a informação de interesse público é divulgada tanto pelo jornalismo quanto, por exemplo, pelos canais de informação do Estado, de prefeituras e assim por diante. Então, é um trabalho bastante interessante, que tem tudo a ver com o tema que eu tratava e lá eu pude conhecer, então, um pouco de como que se desenvolvem os estudos nesse laboratório e também aprofundar, teoricamente, a minha tese, ou seja, havia parte da bibliografia que é mais complicado de acessar aqui e que lá eu consegui um acesso mais facilitado. Falando um pouquinho do seu método de pesquisa, o senhor entrevistou jornalistas para entender o que eles entendiam por interesse público. Exatamente. Como foi a escolha desses jornalistas e o que o senhor conseguiu constatar a partir disso? Bom, é uma pesquisa, então, qualitativa, e sendo uma pesquisa qualitativa, com entrevistas em profundidade, era muito importante que eu fizesse uma seleção bem criteriosa desses profissionais. Então, assim, o jornalismo é um campo muito heterogêneo, se a gente for falar com um jornalista que está trabalhando, por exemplo, numa assessoria de um órgão público, é uma realidade, se a gente for falar com um jornalista que está numa grande redação, é outra realidade e assim por diante. Eu fiz um recorte nesse trabalho buscando jornalistas que atuam em grandes grupos de comunicação no Brasil, então, Grupo Estado, Grupo Folha, Grupo Abril, entre outros. E, principalmente, jornalistas que tivessem uma trajetória já importante na profissão, ou seja, que tivessem pelo menos oito anos de atuação, que tivessem passado já por mais de um veículo de comunicação. Muitos deles foram premiados e a maior parte deles ligados a assuntos que são tradicionalmente associados à ideia de interesse público, então, a que trabalhassem em editorias de política, de economia e assim por diante. Então, esse foi o recorte em termos de jornalistas que eu entrevistei para a tese. Essa noção do que é interesse público para os jornalistas, ela influencia de que forma a sociedade? Vai depender muito, justamente, de como o jornalista entende o interesse público, essa produção informativa. Ou seja, o jornalista é um profissional que está constantemente fazendo escolhas. Ele seleciona temas para serem noticiados, então, alguns temas, alguns fatos, eles viram notícia, outros não. Ele seleciona fontes para falar sobre esses fatos e ele também constrói uma determinada abordagem sobre esses temas. Então, todas as escolhas que ele faz durante o processo de produção da notícia ou da reportagem, está muito relacionado ao modo como ele entende que seja o interesse público no jornalismo. Ou seja, quando se diz, ah, isso é um tema de interesse público, essa notícia é relevante, essa fonte é importante, essa não. Tudo isso tem a ver com esses sentidos que ele atribui à ideia de interesse público. Então, eu acho que a influência é muito grande, na verdade. É claro que existem outros fatores que vão incidir aí, né, próprias estruturas, empresas jornalísticas, com as suas políticas editoriais, que são instâncias que muitas vezes estão acima, talvez, do sujeito. Digamos assim que é um campo de negociação, né, o jornalista escolhe, tendo em conta essas outras instâncias, né, existem constrangimentos organizacionais da empresa jornalística, no caso do jornalista de redação, que vão atuar nessas escolhas, mas existe também um espaço de liberdade aí, né. Então, a minha pergunta na tese era, assim, como que tu acha que é defender o interesse público a partir da produção das notícias? E como o senhor acha que o interesse privado pode se atravessar nessa noção de interesse público? Pelo estudo da tese, pelas entrevistas, a gente vai percebendo que essa ideia de interesse público, ela é bastante complexa, ela está associada a uma construção histórica do jornalismo, mas também a determinadas condições objetivas que se impõem na produção da notícia, né. E dentro dessas condições objetivas, o interesse privado, ele está sempre presente em alguma medida. Eu acho que uma questão importante pra gente pensar aqui é que o interesse público não é algo que está dado, ele é algo que é construído, ou seja, os temas de interesse público, eles não são algo da natureza, né, ou seja, se elegem alguns temas que são considerados de interesse público. Quem escolhe isso, né, então, no caso do jornalismo, tem o próprio profissional que faz essas escolhas, mas há também, por exemplo, uma influência muito grande das fontes, das grandes instituições, né, que muitas vezes pautam o jornalista, né, então essas fontes do Estado, muitas vezes, mas também a gente pode pensar grandes organizações econômicas, mesmo organizações culturais, as próprias universidades, centros de pesquisa, e assim por diante, eles interferem na seleção desses fatos e também na abordagem desses fatos. Muitas vezes, nesse processo, há interesses privados aí, interesses de visibilidade, de construção de imagens, se a gente pensar no campo político, sobretudo, né, existem atores políticos aí que têm interesses de visibilidade, que têm interesses de influenciar a opinião pública. Então, é bastante difícil a gente entender esses processos como sendo só de interesse público ou como isolados de interesses privados, né, há interesses privados incidindo aí o tempo inteiro, né. As próprias organizações jornalísticas, elas têm seus interesses privados, né, se a gente for pensar historicamente, o que possibilitou o jornalismo exercer um papel crítico em relação ao Estado foi justamente o fato dele ser um negócio privado, ou seja, como ele não é dependente do Estado, ele pode fazer a crítica, né, ao Estado, aos governos e assim por diante. No entanto, à medida que esses empreendimentos jornalísticos foram se tornando grandes empreendimentos ou grandes conglomerados de mídia, eles passam a ter também uma necessidade de responder a questões econômicas mesmo, comerciais, né, ou seja, é um empreendimento como tal, ele precisa dar lucro, né, então também existe um negócio, como negócio privado, as empresas também têm interesses econômicos aí. Então, por exemplo, quando a gente pensa em todo esse jornalismo mais de entretenimento, né, que normalmente ele é pautado justamente por um interesse privado da empresa jornalística, porque são produções que geram muitos cliques, muita leitura, muita visualização, ou seja, material que vende, né, e nesse sentido o interesse privado incide sobre o jornalismo o tempo inteiro. Na conclusão da tese, o senhor usa uma frase do Thomas Jefferson, que é Onde a imprensa é livre e todo homem é capaz de ler, tudo está a salvo. O senhor diria que existe imprensa livre no Brasil? Eu acho difícil a gente responder uma pergunta dessas de uma forma tão categórica, né, eu acho que um dos desafios na tese foi justamente pensar o jornalismo e pensar o interesse público numa visão que não seja tão binária, né, tão isso ou aquilo. Eu gosto de pensar de uma maneira um pouco mais complexa, né. Esse conceito de liberdade ou de imprensa livre, ele também é tão abstrato quanto conceito de interesse público, né. Então a gente precisa discutir, em primeiro lugar, o que é liberdade, para depois aferir isso. Eu diria que, sob alguns aspectos, sim, ou seja, por mais confuso que seja esse momento político no Brasil, a gente ainda conserva algumas instituições e alguns princípios democráticos, né, ou seja, a gente não tem, no momento hoje, uma censura direta de Estado se exercendo e vetando determinadas produções jornalísticas. Então, nesse sentido, há uma certa liberdade de imprensa. O que não existe no Brasil é uma pluralidade quanto à propriedade dos meios de comunicação. Ou seja, a grande mídia, hoje, ela tem uma propriedade muito concentrada, né, existem diversos estudos que mostram isso, né, ou seja, poucas famílias detêm os principais meios de comunicação no Brasil, hoje, em termos de emissoras de rádio, televisão, grandes jornais, grandes revistas. E, é claro, quando a gente tem uma propriedade muito concentrada, há uma tendência a haver pouca pluralidade, né, ou seja, existem diversos grupos sociais que não têm tanto espaço nessa grande mídia, né, nem todos os grupos podem pautar a produção jornalística. Muitos temas que têm a ver com a cidadania, que são importantes do ponto de vista do interesse público, eles acabam sendo excluídos da agenda midiática e jornalística, ou eles têm uma abordagem que é uma das abordagens possíveis. Poderiam haver outras, né. E uma das questões que está relacionada ao conselho de interesse público no jornalismo é justamente a pluralidade, né. Então, eu acho que há uma liberdade de imprensa no Brasil, hoje, por um lado, mas, por outro lado, essa liberdade é bastante restrita, bastante limitada, porque ainda é necessário democratizar muito mais a propriedade dos meios de comunicação. Recentemente, o senhor foi agressado com uma menção honrosa no prêmio Adelmo Genro Filho, que é concedido pela Sessão Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo. Como foi esse momento? Foi um momento muito feliz, porque, é claro, o trabalho de pesquisa, né, de elaboração de uma tese, ele é um trabalho bastante exaustivo, né, é um processo de quatro anos, embora eu tenha trabalhado com entrevistas e sempre com diálogo com o meu orientador e com colegas, o processo de escrita, propriamente dito, é bastante solitário, né. E é claro que tudo que a gente quer, depois de desenvolver um trabalho desses, é que o trabalho tenha alguma repercussão, que seja lido por outras pessoas, né. Muitas vezes, infelizmente, as teses que são produzidas no Brasil, elas acabam sendo lidas pelo orientador da tese, pela banca e por poucas pessoas, né. Então, ter um reconhecimento, é claro que vai, digamos assim, vai contribuir para que outras pessoas leiam o meu trabalho, né. Isso é bastante importante e também é um motivo de felicidade para mim, porque me incentiva a seguir pesquisando, inclusive essa temática que me instiga bastante. Bom, então, para o futuro, o senhor pretende seguir essa pesquisa? Quais são os passos que tu pretende dar? Eu pretendo seguir, porque esse é um tema praticamente inesgotável, né. Ou seja, existem muitas possibilidades de continuar abordando esse tema, né. Então, por exemplo, na tese eu entrevistei jornalistas de grandes grupos de comunicação, mas existem diversas experiências novas hoje de jornalismo, né, novos modelos surgindo, com um caráter bastante distinto até do jornalismo que vem sendo praticado na grande mídia. Então, uma das possibilidades de continuidade da tese é justamente analisar esse outro jornalismo que está emergindo nesse contexto, inclusive resgatando alguns valores do jornalismo que talvez tenham ficado um pouco perdidos aí, se a gente pensar no âmbito da grande mídia. Então, existe muita possibilidade de continuar, assim, com essas entrevistas e conversando com profissionais que atuam em outros formatos, em outras experiências de jornalismo. Perfeito, então. Muito obrigado. 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 Obrigado.